Vamos mais uma vez voltar no tempo com essas sanções. Abandonado tão sozinho, Simpla falta de alguém Na escuridão do meu caminho Sigo triste sem ninguém Abandonado tão sozinho Simpla falta de alguém Na escuridão do meu caminho Sigo triste sem ninguém No longo caminho da vida O meu pensamento é só teu Trago no peito a esperança Que teu amor seja meu Abandonado tão sozinho Sinto a falta de alguém Na escuridão do meu caminho Sigo triste sem ninguém No longo caminho da vida O meu pensamento é só teu Trago no peito a esperança Trago no peito a esperança Que teu amor seja meu Abandonado tão sozinho Eu sinto a esperança Na escuridão do meu caminho Eu sinto a esperança O meu mar tão calma O mar tão calmo não Se transformou em fúria E não Calou a voz que sem tremer Me disse aquele adeus Vi A luz do entardecer Aos poucos se apagar pra mim Não Não Sabia se você ainda estava junto a mim Chorei O pranto a deslizar Nem mesmo me deixava ver O rosto Que disse sem tremer Aquele triste adeus Porque O mar tão calmo não Se transformou em fúria E não, calou a voz que sem tremer, me disse aquele triste adeus Vi a luz do entardecer, se apagar pra mim Não, não sabia se você ainda estava junto a mim Chorei um pranto a deslizar, nem mesmo me deixava ver O rosto que disse sem tremer, aquele triste adeus Porque o mar tão calmo não se transformou em fúria E não, calou a voz que sem tremer, me disse aquele triste adeus Me disse aquele triste adeus Malena, eu sou um sofredor Oh, oh, oh Malena, eu quero teu amor Malena, não posso mais sofrer Oh, oh, oh Malena, sem ti não sei viver Eu vivo triste, amargurado assim No mundo não existe quem sofre igual a mim Oh, oh, oh Malena, não quero mais chorar Oh, oh, oh Malena, eu choro por te amar Eu vivo triste, amargurado assim No mundo não existe quem sofre igual a mim Oh, oh, oh Malena, não quero mais chorar Oh, oh, oh Malena, eu choro por te amar Eu choro por te amar Ah, mas eu choro por te amar Porque estou, meu Deus, sofrendo assim demais Morrerei de tanto esperar Porque estou, meu Deus, sofrendo assim demais Morrerei de tanto esperar Onde anda o meu grande amor E não vejo mais Onde anda o meu grande amor E não vejo mais Porque estou, meu Deus, sofrendo assim demais Morrerei de tanto esperar Onde anda o meu grande amor E não vejo mais Onde anda o meu grande amor E não vejo mais Eu só penso em ti Se eu soubesse onde estás Se eu soubesse onde estás Eu a não esqueci Volta, meu grande amor Para que eu vive em paz Onde anda o meu grande amor E não vejo mais Onde anda o meu grande amor E não vejo mais Eu só penso em ti Se eu soubesse onde estás Ainda não esquece Volta, meu grande amor Para que eu vive em paz Para que eu vive em paz De alegria De alegria e ternura E ao teu lado vivi Tentei em vão te esquecer Sem conseguir com tudo amor Se mal te fiz foi sem querer Pois eu te amo com fervor Malena querida Perdoa a minha loucura Esquece o passado Esquece o passado E volta pra mim Tentei em vão te esquecer Sem conseguir com tudo amor Se mal te fiz foi sem querer Pois eu te amo com fervor Malena querida Perdoa a minha loucura Esquece o passado E volta pra mim Bem, até o nosso próximo vídeo Continuando As canções que foram sucesso Na Jovem Guarda Antes, durante e depois A Jovem Guarda Se inscreva e compartilhe com os amigos Até o nosso próximo vídeo E aí E aí E aí